E aí Vamos que vamos galera aí do YouTube, beleza? Aqui quem fala mais ou menos é o Dato trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês mais um Hash Speed Test longo Juntamente com o Felipe, lembrando que o canal do Felipe estará aí na descrição pra vocês Lembrando galera que os objetos da atualização da Independência voltaram aí pra que você possa novamente jogar com eles Então nós vamos fazer aqui um Hash com a Badger, aquela moto do Franklin Versus a Severin, que seria a moto da DLC da Independência Então vamos lá, vamos escolher aqui a Severin, certo? Eu vou de Severin Então nós vamos aqui fazer alguns Hash com ela Porque é um veículo a qual está novamente disponível para que você possa comprar Então estamos jogando sem ajuda Sem... não pegaremos saída turbinada, corrida fantasma Nenhum modo de... que você possa ter nenhum tipo de vantagem Está jogando eu e o Felipe Lembrando também que o link desse Hash Speed Test estará aí na descrição Para que você simplesmente possa jogar aí juntamente com seus amigos Ou testar os carros a qual você quer aí fazer os testes E também lembrando outra coisa, que se você quiser pedir algum teste É simples, é só você deixar aí nos comentários o teste a qual eu farei aí pra vocês Deixando a dica do seu nome Eu já sabia que a Badger não aguentaria que a moto... acho que a Diamond na realidade Sei lá o nome dessa desgraça, a moto do Franklin Não iria aguentar, isso é um fato, certo? Olha lá, como é que está ali, ó Está lá atrás Mas eu vou testar aqui a Severin versus algumas outras motos Também vamos jogar contra aquela Jinka Trust Que seria uma das motos mais rápidas se você fizer aquele glitch de empinar a moto, né? Ou simplesmente chamar ela no grau Então vamos lá Como vocês veem, já estou com uma ligeira folga aqui Estou totalmente de DLC independência Com a roupa e a moto aí da DLC Muito top Lembrando que voltou aí Se caso você ainda quiser comprar Se tiver uma graninha, você vai comprar aí todos os itens da DLC de dependência novamente Sem precisar fazer glitch algum É só ir lá, comprar, salvar o traje E você já pode ficar com o seu traje salvo, certo galera? Então vamos que vamos Que o show não pode parar Aí ó, mais uma vez aqui Olha que muito louco Dá um... no... no para-brisa dela ali, ó Dá um sistema de sombra Da hora, velho Coisa que eu nunca havia olhado aqui no GTA Olha isso, a diferença é grotesca Animalesca e brutal A Survery é muito mais rápida Aí, sei lá, numa hora que você estiver jogando uma corrida de moto Que exija esse tipo de moto Ou se a galera criar Porque toda vez que sai uma DLC nova A galera cria sempre com carros e motos específicas Então a diferença foi muito grande A Survery mandou pra conta A motinho do Franklin A lambretta do Franklin Não aguentou o reggae Então, a diferença foi muito grande Então é isso Se você gostou, deixe seu like Se você gostou mais ainda Favorite esse vídeo E não era inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Pra estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal estão todas na descrição Também lembrando que o canal do Felipe Vai estar aí na descrição Pra que vocês possam simplesmente acompanhar Queria agradecer também a todos que vieram lá naquele vlog E deixaram aquela palavra bonita e marota Valeu galera, tamo junto Mais uma vez Eu que só tenho a agradecer a todos vocês E mano, vocês são mais do que foda Valeu mesmo Tamo junto E vamos que vamos Numa nova era E outra coisa Você viu aqui O Datão tirou a barba Ficou com um cara aí de bundinha De neném Com a mesma camiseta que vocês já viram no outro vídeo Eu tomo banho, tá galera Porque eu tô gravando na sequência Então 1.37.775 Contra 1.48.286 Foi as parciais Valeu galera Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo nessas suas Bunas gostosas e gordas E fui Tchau 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 Tchau